Fala galera, eu sou o Salto, eu sou o Matheus e o vídeo de hoje... É porrada! Você tem que ver o vídeo aqui, mano? Hoje em dia de só porrada! É um modo que a gente gravou há um tempo atrás, deu muito bom, vocês gostaram muito, que é um modo do FIFA que pode dar carrinho, pode dar soco na cara. O FIFA só não vale dar o... Negócio seguinte, espero que o senhor tenha dado o seu like, espero que o senhor tenha enfiado o dedo na bela sinetinha pra receber todas as notificações do canal. E se você chegou por aqui, deu paraquedas, caiu de paraquedas, caiu do elevador, caiu de qualquer coisa, faz o que, Matheusito? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e com a família, cara, juro, juro, você que tem um FIFA, você que tem um Playstation aí ou Xbox, joga-se no lado. É muito da hora pra jogar com os amigos, nos siga nas redes sociais que são essa e essa aqui e bora pro vídeo que, mano, você vai apanhar outro. Sabe com quem, Matheusito? Cara, o Mestre United. Alguém rápido. É, Atlético. Por que não? Nossa, vai ter um godinzão, só dentro do meio, meu maluco. Regra, não há regra. Porra, meu amigo. Agora eu vou ser só porrada. É, lembrando, gol só dentro da área. Ah, no meio. O pior é que eu ia pedir falta, eu esqueci que eu estou no modo livre. Ah, o godinzão. Cuidado, que chance de pular na frente. Não. Eu tenho um coque de ponta, mano. Tô mirando Fistreet já. Ah, não, 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 velho. Dá porrada mesmo. Nossa, que burro que eu ali. Não, não, não. Não, não, não. Que mentira esse modo, mano. Até aqui tem rede de queda nessa bosta. Nossa. Ah, mano. Não, não tem, mano. Tô dando o carrinho do terceiro aperto, velho. Ah, não, mano. Eu sou muito ruim nesse jogo, velho. Vai, molequeira da... Mano. Tem que ser o carrinho da frente também. Eu tô dando o carrinho do... Tô vendo, irmão. Tinha potencial pra ser mais violento isso aí que aconteceu agora. Você lá em cima morreu. Hum... Ai, que merda. Tinha potencial pra matar isso aí. F***, f***. Ah, não me disse isso aí. Ah, não foi. Ah, não, mano. Que isso, tio. Ah, não. Tomei, velho. Ah, mano. Pior que no fundo você sente uma vontade de ser pênalti, tá ligado? Eu não. Tô com f***. Aí, ó. Você não falou, não pensou agora? Nossa. Vai ser falta. Opa! Você caiu. Nossa, agora eu levantei esse. Nossa, que levantesinho. Ah, que f***. Pênalti. Três animais. Qualquer sequência linda. Ah, mano, não. Um desenho muito bom isso. Noooouu. Pô, meu irmão. Agora foi linda. Ai, ai. Marca, não. Noooou. Não, velho. Não vale a pena, velho. Era um cruzamento, mano. Não. Que delícia, hein? Nossa, pior que eu passei pro seu lado. VAMO! VAMO! Vou trocar, vou trocar. Vem casa, vem casa. Noê! Deus do céu, levou. Levou junto. Cara, isso é muito da hora. O boco é o cara, o cara passa, eu não tô nem vendo. Eu quero que ele caia, tipo, mesmo que ele passe a bola, f***. Deu certo. Dizendo no fim. Tocas sei. O boleiro andando igual um retardado. Valeu o nome, Felipe? Foi na frente. Foi moleque! Foi moleque! Valeu. AAAAHHHHHHHHHHHHHH! NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃA! Vai pegar essa bola aí Não, vai pegar essa bola aí Não, vai pegar essa bola aí Tira essa bola pra trás Filho da... Meu Deus, como que faz pra não xingar nesse jogo, velho? Vamos, mas eu... Você tem que acreditar, minha p*** Tá bom, revanche Tem que ter mais porrada Tá, tem que o quê? Mais porrada Eu quero esse time mesmo, danado Esse time é uma merda Cara, eu dei um cungo de três pra ser lindo Hoje é o seguinte Felipe, o que você achou desse jogo? Você é o comentário Eu gostei desse argumentário Você é o que vai editar, não é? Me f*** Você é o Bruno Do Felipe Neto Quebrai um nico Nossa, eu vou matar esse negão Ele vai ver se eu não vou matar esse negão Merda, devia ter deixado isso aí Nossa, fatiada, só Tchiii Toma, trouxa Toma, trouxa Toma, otário, otário, otário Não, não Não, não, não Isso é muito bem, mano Isso é muito dó Sentou em mim de novo Sentou, deu uma sentada Ai, que louco Ia pegar esse maluco na porrada Se eu ia pegar ele Passa, meu negão Sim, não, não Não, não Eu fui no Lukaku Tenho raiva Tá com raiva dele Tenho raiva do Lukaku Ah, não Passa, meu negão Uuuuuh Só na video game Podia dar Sim, não Podia Não preciso ir no estômago Ai, pênalti, juizão Pênalti Que isso Fute-vôlei agora Cara, é difícil Já falei pra você Aqui é futebol arte Ah, que mentira Não, que mentira Se você segurou, ficou errado Tem que ligar meu Esse gol foi bonito Eu me dedico que o meu goleiro me escofudo isso agora Porque é só nisso Ó, são desverdados o carrinho agora Oi, que merda, hein Valeu, otário Eu tô brabo Nossa, agora eu tô jogando futebol Futebol freestyle Ah, é isso que o Brasil quer Ninguém quer futebol freestyle Ah E a defesa acabou pra... Ah Que tapa, hein, Felipe Que tapa Só tapa a família, mano Eu tô foda Calma, calma Sobrou pouco essa bola Calma, sobrou pouco essa bola Aí Ah, não, mano Vê o que adianta, velho Vê com a mãozinha que eu vou estourar a sua cabeça O que adianta, mano? Uh, falta Ganhando Ganhando Tá aí tudo ok Tá dando a lógica Ah, meu Deus Tira de meta ainda, velho Toda essa jogada Nossa, começou chato É verdade Quer dizer, às vezes não Começou chato, mano Tem que dar porrada Tem que dar porrada Vai dar porrada com a bola Olha que maravilha É porque quando você dá cadeia Você fica muito afobado Eu vou com calma Vou com calma Vai ver aqui se eu vou matar esse cara O que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ai, meu Deus Nossa, eu tô tentando 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 Debaixo Desde, desde Começou O Manchester United Tem espaço Pelo lado do campo Liga Na bola? Eu queria matar Se o jogador Eu ganho Eu fui na bola Caralho, que fome Ah, me perdi, mano Como que esse morro Errou esse gol, velho Que delícia que foi agora, mano Eu soltei toda a minha raiva Do mundo E virou o passeio Aí virou o passeio, irmãozinho Virou o passeio Parece que ele tem uma moina Ai, ai Eu vou dar mais um na sua cara Vou dar o certeiro Acabou Acabou Não cansou No saldo de gol, né? Porque esse aí Eu dei um pau Não, na verdade Eu dei chance pra você Ah, tá Porra, daí eu ganhei Falei, Felipe Ganha nada, ganha nada Até eu Quanto é bom Olha quem ganhou Mas é isso mesmo Espero que o senhor Tenha dado o seu like Espero que o senhor Tenha se inscrito aqui no canal Mande esse vídeo Pra os seus amiguinhos Pra eles se divertindo E assistindo Demorou Nós vamos jogando por aqui High five duplo Pão!